E aí galera, beleza? Niz aqui. Hoje é muito tempo de canal, hoje é dia 7 de abril de 2024. Faz muito tempo que eu não posto vídeo longo, dá uma olhadinha aqui, a última vez que eu postei. Dia 16 de fevereiro de 2017, época quando eu jogava com o Lipão Gamer ainda, eu dava aula pra ele. E eu tenho continuado a fazer só vídeo shorts de cá pra lá e eu tenho pensado muito bem no meu futuro e eu queria começar um projeto esse ano que é os vídeos longos, fazer uma série pra vocês. Eu espero que vocês deixem muito like nesse vídeo pra eu continuar fazendo mais vídeos longos, fazer série, e criando fuga impossível, chamando os outros youtubers dando fuga, então depende muito do feedback de vocês. E o vídeo de hoje, nada mais nada menos pra começar com chave de ouro e refazendo minhas primeiras fugas. A gente vai assistir elas aqui, fazer um react e replicá-las dentro do jogo. Vamos pra primeira fuga minha aqui, ó. Essa daqui é a Olde, postei dia 11 de novembro de 2023. Não, 2022, desculpa. Essa é a minha primeira fuga aqui pra quem não conhece, rapaziada. Nossa, primeira fuga com PG, o pai já tava amassando, né? Bora pra dentro do jogo aqui, vamos replicar ela aqui, ó. Que rua aqui é? Não lembro. Acho que essa é a outra aqui, ó. Vou dar um barra treinos, caso eu não acerto de primeira. Aqui é nessa casa aqui que tudo começou aqui, aí que eu fiz história. Depois aqui, rapaz, não foi de primeira, hein? Vamos já, dando pra trás. Segunda já foi, hein, rapaziada? Achei muito fácil aqui, ó. Vamos voltar aqui na casa, que tem outra fuga minha aqui, acho que a maioria não conhece. Meu colo tá bugado, rapaziada. Eu nadei com ele antes. Meio esquisito. Ó, basicamente a gente vai rampar aqui nessa cadeira de praia aqui e a gente vai cair lá fora. Vamos tentar fazer aqui também. Já faz duas fugas no mesmo lugar, ó. Vou dar uma barra treino. É louco, velho. Vai dar aula aqui. Não. Aí o melhor das fugas é o rei aqui, ó. Essa foi a primeira fuga aqui, não demorou muito. Vamos pra segunda fuga aqui que eu criei aqui. Bom, rapaziada, essa é a minha segunda fuga que eu criei aqui, ó. A gente tá reagindo a ela. Olha no esgoto, ó. Polícia vem. No caso, eu venho. No caso, eu rampei no telhado. Aí eu tenho que voltar no container. Que eu me lembro, ó. 180zinho. Ó, o policial comprando pão ali. Você é louco. E a gente volta pro esgoto de novo. É uma fuga muito, muito inteligente, né, mano? A maioria não conhece ela, mas funciona muito bem se o cara não estiver esperto. Vamos pra lá, dentro do jogo. Você é louco. Acertei até o TP. Onde que é o negócio? 10 anos de GTA, né, rapaziada? Não é qualquer coisa, não. Legal! Ó. Pô, aqui. Nossa. Congelou o PC do nada, rapaziada. Calma aí. Não lembro se é desse lado ou desse aqui agora. Congelou. Não é do outro lado, mano. Tô moscando. Ó. Rampou aqui. A gente vai tentar... Bum. Bam. Bap. Bada-bap. Bum. Pau. Cara, eu tô sentindo que não vai de primeiras aqui, hein. Ó. Falei que não tá assim. É louco. Pega, mano. Viu? Isso aqui é... Só o rei da fuga faz isso aqui, mano. Ele tinha um flip ali no barra treino ali. Não sei o que aconteceu. Bugou tudo. Ó. Já vem já, ó. Mas meteu o flip na expiração ali. Inspirou o papo. Toma, esse 180 de tria. Ó. É louco, rapaziada. Segunda aí, ó. O vídeo de hoje vai ser rápido, velho. Tô acertando tudo aqui. Faz uma graça aqui, ó. Toma. Vamos então pra terceira fuga minha aqui, ó. Muito rápido o vídeo de hoje. Vamos reagir. A terceira fuga. Essa fuga aqui é a clássica do esgoto. O famoso 30 de 60 aqui, ó. Você vai rampar no... No meio do negócio ali, lá ele. Rampou. Toma. Cleanzada. Cleanzada. Vamos lá dentro do jogo replicar ela aqui agora, ó. Solta aquele nita ali, estilo Fast and Furious. Vamos barra treino aqui, se eu errar. Ó. 30 de 60. Toma. Hum... Não foi de primeira, rapaziada. Quase. Tá de segunda aqui, ó. Ó. Segunda foi. É, rapaziada. Não foi nada de primeira aí. Todas as fugas que eu fiz até agora não foram de primeira. Agora eu quero completar essa fuga, já que eu acertei ela muito rápido. Vamos tentar acertar o estacionamento aqui, ó. Outra fuga minha. Hum... Quase, hein, rapaziada. Não deu. Como acertei muito rápido. Vamos tentar fazer ela direto, acertando o estacionamento aqui, ó. Pô, erramos. Agora eu acho que vai demorar um pouquinho, rapaziada. Ó. Hoje eu não tô muito no meu dia, né. Dias de Power Game em nível 1000. Tô... Ativo o instinto superior aqui. Ninguém para. Ó. Opa. Cai em cima tá valendo. Cai em cima tá valendo, ó. Cai em cima aqui. Vamos tentar acertar aqui o estacionamento aqui agora, ó. Ó. Fazer uma gracinha. Ô, 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 ô. Mano. Ô, rapaziada. Não vou nem falar nada. Vocês observam aqui, ó. É louco, rapaziada. É, entendeu? Depois dessa aqui... Vídeo de hoje vem insano aí. Vocês têm que deixar muito gostei no vídeo aí. Já se inscreve no canal. Esse é novo aqui. E bora dar continuidade aqui. Ó, já chega aí. Toma ali, filho. Ó os Power Game de maluco aqui, ó. Quero ver quem faz igual. Vamos para a minha quarta fuga aqui, ó. Se essa fuga aqui é clássica, no rush. Eu já começava, rapaziada. Eu já começava metendo o louco já nas fugas, né. Ah, vou rampar aqui, ali. Já fazer uns bagulho. Opa, mano. Isso é doido, velho. A gente rampa no... No banco ali. E depois... Vai bem na calçada ali. Toma, mano. Já faz ali o PGzão. De maluco. Ó, caiu em pé a manobra. Vambora. Por aqui. Já vem e faz aquele 180. 180 não, né. Já faz aquela curva. Ô, sobe aí, carro. Ó, eu vou ensinar pra vocês quando o carro não quer subir, ó. Você faz isso aqui, ó. Robreise. Mas aí, como nós é modo limpo, né. Modo mise raiz. Sobe, carro. Ó, subiu. Vem aqui, ó. A gente sobe em cima desse banco aqui, ó. Joga a rodinha pro lado. Ó. Fica só uma roda aqui. As duas. Na lateral. Joga tudo pra direita e acelera. Não, capota não. É, comenta aí. De 0 a 10. Foi bonito ou não foi, rapaziada? Comenta aí nos comentários. 0 a 10 pra essa fuga minha aqui. A quarta fuga. Bom, vamos fazer outra fuga minha aqui, ó. Fuga da caixa da água. Essa daqui, ó. Fuga. Uma das fugas mais roubadas que eu queria usar. Da minha vida de GTA V. Você entra dentro da caixa da água. Sobe. Você cai lá na outra caixa da água. Ó, faz 180 ainda, né? Nem precisa fazer 180. Você vai fazer o All Ride. Power Ibson. Fez o All Ride. O objetivo é acertar a ponte, ó. Esplipando. Nossa. Ó. Aqui é outro nível. Outro nível. Aqui, ó. O PG tava saindo das fraldas ainda. Quando liberaram o PG no Cidade Alta. Vai já fazer. O jogo é impossível. Que ninguém imaginava fazer, né? Se eu não criar essa fuga, eu duvido que alguém criar pra hoje. Ó. Bora que bora. Toma aqui dentro já. Lá ele dentro do jogo, no caso. E vem aqui, ó. A gente rampa. Rampou. Toma. O que a gente tem que fazer agora, rapaziada? A gente vem aqui pelo canto, ó. Vem pelo canto. A gente joga tudo pra cima, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Entendeu? Assim que você faz fuga, vocês aprendem o comísio, ó. Como a nadar. Não é vocês vão nadar, no caso. Foi legal. É. Nem tudo é de primeira, né, rapaziada? Esse fuga aí que vocês vê no tic-tac-o aí. Nem tudo é de primeira. Mas vamos ver de segunda, vai, rapaziada? Acho que até agora eu não fiz nada de primeira, né, mano? Ó. Vem aqui na caixa d'água. Não, não vou nadar agora, não. Se eu nadar, meu nome é Drizzy, rapaziada. Opa. Opa. Eu até virei a... Virei a cabeça, assim, pra ver se o carro vira. Virei a cabeça, né, mano? Aquela tática roubada. A gente vem aqui agora, ó. Flipou. Cê é louco, mano. Pode nada. O que vocês acham que eu tô com sorte ou azar? Porque eu não tô acertando nada de primeira até agora, né? Só de segunda. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, ó. A gente já vai fazer uma mitada aqui, ó. E vem com tudo. Vou fazer outra fuga aqui, ó. Sem parada, sem parada. Agora é doido mesmo. Tá todo doido mesmo. Ó. Vem aqui, ó. Jogou tudo e atravessou o rio. É manobra, ó. Não. Pega essa fuga aqui, então. Pega essa fuga aqui, então. Acredito, velho. Acredito. Eu vou chorar aqui, ó. Bom, vamos tentar fazer de outro jeito aqui essa fuga aqui da caixa d'água. A gente faz o ride aqui, ó. Joga. Ó pra baixo e sobe tudo. O objetivo é acertar aquela ponte ali. Deu certo. Dá pra ir direto pra quem não sabia também. Ó. Hum. Pra chama. Ó. Jogou tudo pra cima aqui. Aí, vai, 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 vai. Nossa, mano. Não foi. Vou limpar o chat aqui, né, mano. Ó. Rampou. Concentrar aqui, né, rapaziada. Um pouco. Ficar falando muito, ó. Não tô acostumado a falar muito da fuga. Desafio essa série aqui pra mim, né. Ah, vocês vão ver minha habilidade ao vivo aqui, shot. Bate não, né. Os brothers. Agora foi, eu acho, hein. Peguei muito ângulo. Peguei muito ângulo. Nossa, mano. Ó. Jogou. É. Se eu vou falar de lado, né. Se eu não jogar as caras de lado, não ia. Agora, vamos tentar fazer essa fuga aqui de novo, ó. 3060zinho aqui, ó. A fula também, ó. Foi de graça mesmo, né. Mas vem aqui, ó. Fiz aquela mitada. Nossa, velho. Agora foi. Não sei se eu bato no escopinho. Toma. Estar aí já, né. Bora pra próxima fuga aqui, ó. Do Mize. Precisadas. Vamos reagir agora. Vamos por aqui. Deixa eu ver. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Sexta fuga. Fuga aqui não é tão bonita assim, mas na época ninguém sabia, né. Um dia essa fuga aqui é a famosa tchipi tchapa tchapa aí. Que tá em alta, né. Todo mundo fazendo. Fica de combinado. Vamos fazer essa fuga aqui que eu acho que é melhor, rapaziada, ó. Joga de lado. Toma, velho. Vamos então para o campo de golfe, né. Não fiz nenhuma fuga lá pra vocês. Você vem aqui, ó. Penta pneu. É. É que vai de primeira essa daqui, ó. Não vou nem falar nada pra vocês. Vocês acabaram de ver como que faz, ó. Jogou o carro de lado aqui com tudo. Vamos. Vamos, vamos. Hum... Não foi de primeira, velho. Não foi de primeira. Será que de segunda vai, velho? Pois é. Segunda aí não tá gostando de nada não, mano. Isso aqui acho que eu vou errar, mano. Não foi de... Ah, não. Ah, não. Ô, fuga nova. Fuga nova. Mano. Vocês têm noção? Ninguém fez essa fuga minha e atravessou essa casa. E quando eu literalmente consigo atravessar, olha o que acontece. Tô colocando eu pra nadar aqui, mano. Tem alguém aqui na speed aqui, velho. Peraí. Tão com um hack aí, mano. Tão tacando hack aqui em mim aqui. Minhas habilidades aqui, ó. Não tão... Tão ficando legal, né, velho. Ó, vou tentar fazer de novo aqui. Que não valeu aquela ali. Ó. Meu amigo, velho. Pô, ia ser cleansada aquela ali, hein, rapaziada. Ia ter que cair uma fuga nova no meio do vídeo, ó. Isso. O carro que ele é nos 360, cara. Ó. Colou, colou, cara. Brincou muito, cara. Brincou muito. Ó. Agora foi, ó. Clean, sabe? Já vem aqui, ó. Falta aquele nitro. Faz aquele drift de erro, ó. Toma. Vamos parar a última fuga do vídeo de hoje. Senão o vídeo vai ficar muito longo aí, rapaziada. Deixa eu ver aqui o que dá pra gente fazer aqui. Fuga lá no porto também. Sobe no telhado. Desce. O policial vem na de atrás. Ó, o objetivo é acertar a ponte também. Toma. Ó. O policial comprando pão aí. Vamos fazer a última fuga do vídeo de hoje. Aqui no porto. Aqui, ó. Não sei onde que é a localização. Mano, olha como que o pai manja do Stepway, velho. Fala se o pai não conhece o mapa do GTA V, mano. GTA VI que me espere aí, velho. Que eu vou ser o rei da fuga lá também, né? Já sou no 5M aqui. Ninguém melhor que eu. Vambora aqui, ó. Ninguém melhor que eu, rapaziada. Vocês viram ali, né? Que eu mostrei. Cadeira essa parte. Ó. Dá pra vir por aqui, ó, rapaziada. Eu quis ir por ali. Toma. Não vou nadar. Já vem aqui, ó. Vem fazendo uma ride. Caiu aqui, ó. É louco. Aí eu falei pra vocês que não queria fazer aquela fuga minha, ó. Já vem e faz aquela fuga lá do tipo tchapa-tchapa ali, ó. Ó. Não é possível errar essa fuga. Olha, sem as mãos. É isso, cara. Pegou as mãos de novo no teclado. Você vem aqui no aeroporto, você já sai correndo. É assim que você faz PG, ó. Faz umas graças que assaltou um... Nossa, ia soltar o pulo do carro aqui, rapaziada. Ia fazer isso aqui, ó. Nossa, eu desativei o pulo do carro, mano. Se quiser rampar aqui, ó. Ficar em pé manobra. É louco, hein, rapaziada. Ó, será que a gente é na duas rodas? Hum, não foi. Foi quase aqui. E o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado daí do vídeo. Deixem muito o seu like. Tentra o dedo no like aí. E até a próxima. Fui.